A Domingas é a minha musa que vive comigo. A Dominga é a minha musa que vive comigo. A noite acaba na madrugada, na madrugada eu me acabo chorando, morrendo, morrendo de amor por você. Pois você é minha. Domingas, Domingas, Domingas. Domingas, Domingas. Minha namorada, você não é Ave Maria, mas é cheia de graça, que maravilha, pois você é minha. Domingas, Domingas. Domingas, Domingas. Domingas, Domingas. Meu doce amor, Domingas, minha espera. O meu caminho, minha inspiração, a minha primavera. Domingas, Domingas. Domingas, Domingas. Domingas, Domingas. Eu tenho fé. E quando Deus ouvir minha canção, eu vou fazer de você eternamente, minha mulher, porque... Eu te amo, Domingas. Eu te amo, Domingas. Eu te gosto, Domingas. Eu juro pelo Deus que é verdade que eu te amo, Domingas, Domingas. Domingas, 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 Domingas. Domingas, Domingas. Domingas, Domingas. Domingas, Domingas.